José Marques da Silva, aqui hoje connosco para nos falar um bocadinho aqui da região do Valde Sousa e do Tâmega, ele que foi um dos coordenadores de um plano estratégico de desenvolvimento intermunicipal que acima do Tâmega e Sousa realizou aqui uma radiografia da nossa região. Nesta altura de maiores dificuldades para as empresas e para as comunidades, falamos com o José Marques da Silva para tentar perceber aqui o impacto que isto tem. Bom dia, antes de mais. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, que muito me honra, é um gosto tentar colaborar e deixar a minha opinião e deixar alguns factos que possam ajudar sobretudo as empresas, os empresários e, em geral, as pessoas a ultrapassar este momento difícil que todos vivemos. Que impacto é que estima que esta crise venha a ter aqui no tecido económico da região, nas nossas indústrias exportadoras e na economia doméstica? Como é que elas se podem preparar para esta realidade? Se é que se podem preparar? Sim, Mónica. As empresas preparar podem sempre e devem. As empresas são entidades orgânicas que estão em permanente mutação, em permanente readaptação e, de resto, essa é uma das forças do nosso território. É termos um conjunto de empresários, termos uma massa crítica empresarial que tem uma grande capacidade para se reinventar e que tem uma competência e uma disponibilidade para permanentemente procurar adaptar-se às mudanças e aos novos paradigmas. Sobre a crise, deixo-me dizer-lhe que estamos numa circunstância de tal forma sui generis e de tal forma nova e atípica que os empresários, as empresas, os comerciantes, o comércio e os serviços, todos os setores de atividade têm necessariamente de fazer um trabalho muito grande de reinvenção e readaptação à crise, mas o seu esforço é necessário, é útil, é decisivo, mas não é suficiente. Ou seja, dada a dimensão da circunstância que vivemos, o mero trabalho e a mera resposta por parte dos empresários não vai ser suficiente para conseguirmos devolar esta crise. Precisamos de muito mais, precisamos do apoio do governo central e muito mais ainda do que apoio do governo português, dada a dimensão gigantesca e as especificidades desta crise, precisamos do apoio sobretudo do contexto europeu, da União Europeia e precisamos de apelar a mecanismos urgentes de solidariedade financeira e fiscal, designadamente, para conseguirmos ter mecanismos de resposta que possam ser robustos para esta crise. Eu ia lhe perguntar se estes apoios que o governo e a União Europeia, nomeadamente, têm anunciado, se são suficientes e adaptados aqui às nossas empresas, às empresas aqui da região, ou se isto vai implicar mais falências, se não vamos conseguir fugir daqui de falências e de desemprego? Bom, não. Infelizmente, essas duas consequências que antecipa, quer as falências, quer o desemprego, vão ser uma realidade muito mais marcante nos próximos tempos. Não há como evitar duas das chagas sociais que vamos viver e que passam necessariamente por assumir essa realidade, que será uma realidade muito difícil para o território. Contudo, antes de ir ao território, eu gostava de começar por lhe dizer que esta crise não é uma crise que afeta Portugal, é uma crise que afeta o mundo, que a resposta que temos que dar é uma resposta que começa num nível supranacional. Nós, enquanto país, no contexto da União Europeia, enquanto país, no contexto mundial, somos demasiado pequenos para termos a capacidade, para termos uma resposta robusta ou conseguir mobilizar meios para responder a essas necessidades. e, portanto, precisamos, em primeiro lugar, de perceber qual é o impacto e qual é a ajuda que os níveis supranacionais, em particular no contexto da União Europeia, podem ser dados. Quanto àquilo que o governo português pode e deve fazer, eu creio que o governo está a fazer aquilo que pode. Com certeza que os empresários entenderão sempre, eu também sou empresário, eu também entendo que é pouco e precisávamos de mais e precisamos de mais. E vamos ter muito mais. Contudo, esta não é uma crise que seja uma crise passageira, não é uma crise que vamos viver um pico de dois ou três meses ou dois ou três trimestres e podemos conseguir doá-la. Portanto, temos que ter alguma parcimónia, temos que ter alguma gestão dos instrumentos da crise para nos podermos aguentar ao longo de uma maratona que se pode vir a arrastar por um período que pode ir até aos dois ou três anos, isto num cenário favorável de crise económica, porque se equacionarmos que depois de uma crise pandémica e da crise económica e social que se lhe vai seguir, viermos a ter uma crise financeira, então este horizonte temporal, pelo problema que vai afetar as nossas empresas, pode-se alargar temporalmente e pode ser um trabalho que nos vai demorar cerca de dez anos a tentar mitigar e a tentar ultrapassar, e digo dez anos no mínimo, que foi, basicamente, se quiser, o mesmo período de tempo que nós demoramos a ultrapassar a última crise financeira que se iniciou no início de 2008 e que só agora, por finais de 2017-2018, ou seja, dez anos depois, é que começamos a contextualizar. E, portanto, esta é uma crise que nos afeta a todos no mundo, é pela primeira vez na história aquilo que os economistas, nós designamos uma crise simétrica, é uma crise que afeta, portanto, mais ou menos por igual a generalidade dos países desenvolvidos no mundo, e, portanto, isto representa uma dificuldade de suplementar, porque as empresas, os empresários, os nossos empresários do mobiliário ou do têxtil ou do calçado, não podem olhar para o mapa mundo e procurar diversificação de mercados, procurar mercados que estejam bem ou que sejam mercados que estejam pujantes, que possam compensar as quedas que vamos ter e as perdas de clientes e as perdas de encomendas que vão necessariamente afetar a nossa atividade económica. E, portanto, eu diria que temos que contextualizar esta crise num contexto supranacional, numa primeira instância, fundamentalmente, o apoio da União Europeia será decisivo, como também poderemos aqui ver hoje se mostraram interesse nisso, e, portanto, o contexto europeu será decisivo para a resposta à crise, o governo português está a fazer aquilo que pode, há aspectos que podem e vão ser melhorados, temos de compreender que os governantes estão numa posição extremamente difícil e permanentemente estão numa base quase diária a tentar novas respostas, a tentar ajustar as políticas que têm vindo a desenvolver. No caso específico que me coloquei, descendo agora ao nível territorial, o Tamegui Sousa tem, na minha opinião, cinco especificidades que o tornam singular no contexto desta crise no mercado nacional. Isto é, porquê que o Tamegui Sousa sairá mais afetado e, na minha opinião, estará entre os maiores predetores no contexto desta crise em termos nacionais? Porquê que isto acontece? Por cinco razões fundamentais, Mónica. Em primeiro lugar, porque é um território fortemente exportador. Eu recordo-lhe que nós, nos últimos dez anos, teremos conseguido trazer cerca de três mil novas empresas para o mercado de exportação, ou seja, aumentamos significativamente a inserção internacional das nossas empresas no mercado global e isso foi um trabalho extraordinário, foi um salto qualitativo muito grande e poderemos, se nada for feito, e eu acho que há muito que tem que ser feito pelo território do Tamegui Sousa, este trabalho, esta década ganha, estes três mil novos exportadores podem se vir a perder ao longo dos próximos anos com esta crise. Por um lado, nós somos um território fortemente exportador e somos um território onde cerca de 40% do nosso produto advém da nossa capacidade exportadora e 42% do emprego da região vem das empresas que trabalham para o mercado global. Desde logo, o setor do calçado, o setor do imobiliário, a metal ou mecânica, mas vários outros, como o têxtil e outros ainda, portanto, que no nosso território são muito relevantes e que, em conjunto, garantem 42% do total do emprego do nosso território. Ora, o que é que vai acontecer a esses setores exportadores? Os nossos setores exportadores, da subregião do Tamegui Sousa, vão ter que ajustar o seu modelo de negócio, vão ter que ajustar a sua forma de produção, a sua cadeia produtiva, o seu posicionamento, vão ter que lidar com fortes quebras na procura, com redução de encomendas e anulamento e anulação de encomendas que vão sofrer ao longo dos próximos meses e talvez anos e, portanto, vão ter que lidar num segundo momento com uma queda muito significativa dos nossos principais parceiros comerciais, desde logo a Espanha, a França e a Alemanha, que representam cerca de 65% do total das nossas exportações. E como é que as empresas vão fazer isso? Vão reajustar os seus modelos, vão tentar ser eficientes e vão necessariamente, vamos necessariamente perder muitas empresas e vamos perder também muitos empregos. Habitualmente, quando vivemos estas crises, particularmente os economistas, mas muitos outros profissionais que hoje até se forma algo irónica se chamam todólogos, aqueles que falam do tudo e que pensam que sabem de tudo, antecipam movimentos visionários, vai tudo mudar, o paradigma vai mudar, o modelo vai mudar. Alguns até vaticinam que os próprios sistemas políticos e o novo contrato social da sociedade vai mudar. Eu sou daqueles que luto todos os dias e acredito na mudança, mas no fim do dia nós vamos ter que continuar a ter que nos alimentar, a pensar na reserva dos ciliais e dos produtos agrícolas e agroalimentares, vamos ter que nos vestir e calçar como todos, como sempre fizemos. E portanto, no fim das crises, aquilo que mudou foi muito menos do que aquilo que nós, empolgados pelo pico da crise, achávamos que ia mudar. Mas a sua pergunta tem sentido, apesar desta alerta, há muito que vai mudar seguramente e os empresários vão ter que ajustar os seus modelos e obviamente vão ter que passar por esse reajustamento com muitas falências necessariamente, com muito encerramento de projetos, com muitos empreendedores que estavam numa fase inicial de lançamento dos seus negócios e vão ter que reajustar o seu modelo e com muitos postos de trabalho perdidos. Falamos aqui das empresas, mas depois também temos aqui os consumidores, isto também vai mudar comportamentos, vai criar aqui, falamos no comércio tradicional, no comércio local, será afetado, conseguiremos aqui que os consumidores também passem a olhar para o nosso comércio local de uma forma diferente, o que é que se pode esperar aqui a este nível e ao nível do comércio local? O comércio local é estruturante e o comércio e serviços valem cerca de um terço da produção do nosso subrogênio do Tame de Sousa, portanto é muito significativo e cumpre uma função social muito importante, porque é uma função social de ligação das pessoas ao território. O comércio vai sofrer enormemente, mas vai sofrer muito antes dessa alteração do paradigma do consumo. Esta fase é uma fase inicial de adaptação em que as pessoas lidam mal com a obrigação de utilizar máscara, de terem os cuidados, portanto, sanitários que estão preconizados pela Direção-Geral de Saúde e, portanto, há aqui um certo fenómeno de ajustamento, mas há problemas de fundo muito mais sérios do que estes fenómenos. Nós, com maior ou menor dificuldade, acabaremos com nos conseguir adaptar a esta nova realidade, mas há coisas que não mudam e, portanto, há bocadinho quando eu lhe falava dos cinco aspectos que tornam esta distinção, esta região, diferente. Uma delas tem a ver com o facto de nós termos o poder de compra mais baixo no conjunto do território nacional, ou seja, a sub-região do Tame de Sousa é a sub-região mais pobre e que tem o rendimento per capita mais baixo no contexto nacional. Isto, obviamente, não deixa espaço para uma recuperação por parte do consumo interno, ou seja, se nós já estávamos numa circunstância em que somos os mais pobres no contexto do país, imaginemos agora quando juntarmos nove ou dez mil desempregados, que é aquilo que eu estimo que possa acontecer ao longo dos próximos três anos como fenómeno da crise, portanto, preparemos-nos para ter um aumento, uma duplicação e passaremos a ter uma taxa de desemprego que pode andar entre os 12% e os 13% nos próximos três anos na sub-região de Tame de Sousa e, portanto, isto representará a grosso modo cerca de 10 mil novos desempregados para um território que já de si é pobre, com um rendimento per capita muito baixo, o que quer dizer que, de facto, a atividade comercial e os serviços vão ter um enorme revés, porque vão ter que lidar, por um lado, com uma perda de rendimentos das pessoas, com um aumento brutal do desemprego e, por outro, também com novas regras, novos hábitos, com uma dificuldade suplementar e, portanto, necessariamente o setor do comércio e dos serviços precisa de apoio, precisa de que se lhes ajude a antecipar cenários, com certeza que eu acredito que o comércio de proximidade tem um valor muito grande e um valor emocional de ligação das pessoas, mas esse lado mais sentimental não compensa a falta de dinheiro no caixa no fim de cada dia, que é aquilo que os empresários que, esta semana, os pequenos empresários do comércio e serviços que regressaram e que vão regressar ao longo do mês de maio, do corrente do mês de maio, ao mercado, vão sentir todos os dias e, portanto, não podemos esconder uma realidade, a crise vai ser dramática e os primeiros a senti-la vão ser, desde logo, os comerciantes e o comércio de ruba. Estávamos nas cinco razões, especificidades aqui da região. Mónica, então, olha, as cinco especificidades de forma sistematizada são, em primeiro lugar, é um território fortemente exportador e fortemente com uma capacidade exportadora concentrada na indústria e a crise internacional e a quebra nos mercados internacionais vem nos fazer encolher muito significativamente o volume de encomendas e, portanto, vamos perder empresas que já exportavam, cerca de 3 mil empresas, na minha opinião, que foi o que nós conseguimos avançar e recuperar na última década, podem vir a perder-se essa década de recuperação do número de empresas exportadoras. Em segundo lugar, porque temos o rendimento per capita dos mais baixos no contexto do país e, portanto, temos uma dificuldade, não temos rendimento para gerar economia local, economia de proximidade. Depois, porque temos uma dificuldade muito grande em termos de variáveis sociodemográficas, temos territórios que são dos mais envelhecidos no contexto do país, com assimetrias muito grandes em termos de desenvolvimento concelhio, com certeza que temos o bom exemplo de Lousada, de Felgueiras, portanto, e de Passos de Ferreira, que tem uma população mais jovem, mas depois temos um conjunto de uma freja, como Beião, Resende e outros municípios, onde o envelhecimento populacional é, de facto, muito significativo. E, portanto, as variáveis sociodemográficas, em particular a perda populacional e o envelhecimento das populações, não ajudam e vão penalizar fortemente a nossa capacidade para recuperar. Por outro lado, temos ainda dentro das variáveis sociodemográficas a questão muito relevante da formação das pessoas. Nós temos pessoas, portanto, com um nível de formação superior das mais baixas no contexto do país e isso será um fator estruturante que vai limitar muito a nossa capacidade de responder a esta crise e fechava este conjunto de cinco elementos com mais duas notas muito relevantes. Uma delas é que, em termos de especialização produtiva, nós estamos muito concentrados em setores tradicionais e, portanto, não vamos beneficiar, como outras regiões e outros territórios, da capacidade de crescimento de novos setores, como, por exemplo, a resposta que vai ser dada no âmbito da saúde, no âmbito da telemedicina. Nós, no território, não temos uma presença histórica nesses setores de atividade. Portanto, a nossa especialização produtiva penaliza-nos e penaliza-nos muito também. Há depois ainda um outro fator que é muito relevante e que tem a ver com a falta de capacidade de atores institucionais. Nós precisamos ter atores no território fortes, que falem a uma só voz, que sejam capazes de defender os interesses da região, que sejam capazes de fazer ouvir a voz da região e que sejam capazes, de forma estruturada, de forma eloquente e produtiva, de conseguir fazer ver ao Poder Central e ao Governo que a sub-região de Tama Guia Sousa, que já era e que historicamente foi sempre a sub-região mais pobre no contexto do país, precisa urgentemente de um plano de intervenção, precisa de um plano de recuperação económica, porque caso esse plano de recuperação económica que atenda às especificidades do nosso território não aconteça, a circunstância vai ser muito, muito, muito dramática para os próximos anos. Este plano de recuperação económica do que me falava agora, pode ir em que sentido? O que é que ele deveria conter para conseguirmos de alguma forma dar resposta aqui às necessidades das empresas, dos empresários e do comércio? Olha, desde logo nós não podemos perder o saber fazer e o know-how industrial e de indústria que fomos construindo ao longo dos últimos 40 anos. Um plano de reconversão industrial muito sério que atenda às especificidades do território parece-me decisivo e tem que ser um plano que tenha uma dotação orçamental consentânea com os objetivos que podemos prosseguir, quer dizer, não podemos, numa linguagem simples, estar a estender a mão para pedir uma migalha, temos que exigir do Poder Central um conjunto de dotação orçamental que seja, de facto, volumosa e que ajude a responder à crise. Há um segundo aspecto que este plano tem de atender. Nós temos uma classe empresarial muito empreendedora com uma grande atitude de capacidade de enfrentar o risco, uma grande capacidade empreendedora que não podemos perder. Os cidadãos de Sousa contarão muito mais com o empresário que cria o posto de trabalho onde sempre trabalharam, onde vão trabalhar, do que esperar que a política pública por si só nos traga milagres ou nos traga respostas. Portanto, preservar a capacidade industrial, o saber fazer e o know-how dos nossos empresários parecem duas variáveis absolutamente decisivas. Há uma terceira que este plano tem que conter necessariamente, que é criar condições saudáveis e sustentáveis para uma diversificação da economia. Nós temos que rapidamente encaminhar os nossos jovens, os jovens que saem das universidades, concluem as suas licenciaturas para setores de futuro no nosso território. E, portanto, se há uns minutos atrás, eu lhe dizia que nós não vamos conseguir beneficiar de uma diversificação da nossa estrutura de especialização produtiva, porque não temos negócios de saúde com volume, não temos investigação ligada aos bionegócios. Portanto, temos que, de uma vez por todas, criar condições para trazer esses setores de atividade para o nosso território, para disputar essas novas empresas e disputar os empreendedores que podem arregaçar mangas e desenvolver atividade nesta área tão importante para o futuro da economia. E, portanto, estes três eixos completam-se com um quarto. Um quarto eixo que tem a ver com os apoios sociais, com a capacidade de reconverter pessoas que vão perder os seus postos de trabalho. Se eu lhe dizia que poderemos vir a ter, ao longo dos próximos três anos, 10 mil novos desempregados no Tâmica e Sousa, eu recordo-lhe que números de fevereiro deste ano dão-nos 8.672 desempregados inscritos no Tâmica e Sousa, portanto, ligeiramente acima dos números de dezembro, temos mais de 200 desempregados em fevereiro do que em dezembro, mas estes desempregados que podem vir a representar entre 18 a 20 mil desempregados nos próximos três anos no total, e uma taxa de desemprego que estava, neste momento, historicamente baixa, pela primeira vez, em finais do ano passado, o desemprego do Tâmica e Sousa tinha baixado para 6,2%, uma décima abaixo da média nacional que ficava em 6,3%, e nós podemos, portanto, fruto desta crise, vir a ter que acumular uma taxa de desemprego entre 13% e 14% ao fim do terceiro ano de impacto na nossa economia. Isto, de facto, é uma terceira variável, é uma quarta, peço desculpa, uma quarta variável deste plano, que tem a ver com criar mecanismos de reconversão das pessoas, apoios sociais e apoios ao comércio e serviços da região, e, portanto, estes quatro eixos serão decisivos, na minha opinião, para um plano de relançamento da economia do Tâmica e Sousa, que é fundamental e que tem que aparecer urgentemente, porque cada semana, cada mês que passa, serão muitas empresas e muitos postos de trabalho que ficam em caos. Dizia-me há pouco também que o Governo tem feito aquilo que pode, mas, por outro lado, pede-nos aqui atores institucionais fortes. Os nossos atores institucionais, os autarcas, não têm conseguido fazer valer esta necessidade ou levar até Lisboa, até o Governo, até quem tem poder decisório, estas dificuldades da região e, agora, numa fase mais delicada ainda, acha que vão conseguir fazê-lo? Olha, os autarcas são seguramente os primeiros interessados em tentar mitigar e atenuar as consequências desta crise. E eu tenho a certeza absoluta que todos os autarcas do território estão determinados em fazer o melhor possível, em reunir o melhor da informação possível para defender quer as suas populações, aconselhias, quer o conjunto da população do Doutor Miguel Sousa. A questão que se coloca aqui é que, muito mais do que a boa vontade que eu reitero que os senhores presidentes do Câmara têm, é a necessidade de haver articulação, a necessidade de se falar uma só voz e de se pensar uma resposta que seja supramunicipal. De nada servirá que o município A ou B façam o seu trabalho de casa porque as consequências com que vão ter que lidar não se extinguem no limite da fronteira do seu concelho, isto é, a precariedade social, o desemprego, os problemas de competitividade e falta de mercado que as nossas empresas vão ter que lidar nos próximos anos, não desaparecem se sobrevoarmos o limite do concelho entre Felgueiras e Lousada ou entre Lousada e Passos de Ferreira e portanto seguramente que os seus presidentes de Câmara terão boa vontade, mas precisam de falar a uma só voz. E eu creio que nós temos hoje um conjunto de autarcas jovens, determinados e deixo aqui um apelo formal e aproveito para deixar um apelo formal a todos os seus presidentes de Câmara para que possam unir esforços, possam consertar entre si, a bem das suas populações e a bem do território do Doutor Miguel Sousa, um plano que seja coerente, que seja ganhador e que seja muito útil, sobretudo às pessoas, aos empresários e aos trabalhadores em geral. Não só o Governo, mas também a União Europeia tem previsto um pacote de medidas de apoio a todos os países que foram afetados por esta pandemia, isto vai conseguir minimizar de alguma forma este impacto, porque estamos a falar de uma crise mundial, de um plano que tem que chegar a todos os países que estão a passar por esta fase. vamos conseguir ter acesso a apoios que consigam minimizar isto? Com certeza que neste momento nós temos um problema de liquidez muito sério das nossas empresas e as medidas do Governo com um anúncio tímido do primeiro pacote, depois foi revisto em alta com reforço e que agora vai de novo ao longo dos próximos dias ser de novo revisto, portanto em alta mais uma vez, esse pacote de medidas visava responder a esta primeira necessidade, que é uma necessidade dramática de assegurar liquidez às empresas. Contudo, deixe-me dizer-lhe, passado este impacto destes primeiros meses, o problema não vai ser um problema de falta de dinheiro ou de capacidade para aceder a ele. Talvez pela primeira vez na vida iremos ter um pacote financeiro que pode vir a estar à altura. A dificuldade será assegurar, muito mais do que o dinheiro, será assegurar as condições de competitividade das empresas e depois dizer-lhe outra coisa, quer dizer, as empresas portuguesas e em particular as PMEs e dentro das empresas portuguesas e das PMEs, as do nosso território, têm um problema estruturante muito sério, que é um problema de elevado endividamento e de um problema de falta de capitais próprios e de capacidade financeira. Ora, portanto, estas linhas que têm sido lançadas pelo governo para apoio à liquidez das empresas são mais endividamento e, portanto, quer dizer, podem resolver e vão resolver um problema de curtíssimo prazo, mas quando chegar a altura dos empresários começarem a ter que devolver e apagar essas linhas, os problemas estruturantes de fundo que permanecem na competitividade das empresas vão lá ficar e, portanto, muito mais do que o dinheiro, que é importante para atacar o problema da falta de liquidez de curto prazo ou momentânea nas empresas, é criar condições de competitividade e de sustentabilidade para estas empresas no futuro. Portanto, é preciso distinguir entre aquilo que são as medidas de apoio, de resposta rápida ou de resposta imediata e aquilo que possam ser ideias estruturantes. Já agora que falamos de capacidade financeira, eu podia abrir aqui um outro ponto que me parece muito relevante. É muito provável que nós venhamos a ter, ao longo dos próximos seis anos, e eu posso tentar detalhar as razões por que estou a afirmar isto, o maior envelope financeiro de que há a história no contexto português e no contexto da União Europeia. Nós poderemos vir a ter um envelope financeiro, somando os diferentes instrumentos, de cerca de 70 a 80 mil milhões de euros para apoio aos países e também à economia, mas para apoio geral aos países. E, portanto, um envelope financeiro muito próximo ou equivalente àquilo que foi disponibilizado pela ajuda externa na crise da Troika, com o apoio da Troika em 2008 e nos anos seguintes nos anos que seguiram. Portanto, poderíamos vir a ter um envelope financeiro da mesma grandeza. Ora, isto remete-me para uma circunstância. Entre 2014 e 2020, nós temos um apoio, um envelope financeiro da União Europeia, para apoio à economia portuguesa, de 25 mil milhões de euros. Destes 25 mil milhões de euros de envelope financeiro, nós só fomos capazes de fazer chegar, de injetar na economia, até março deste ano, cerca de 18 mil milhões. Ou seja, dos 25 mil milhões, estamos no fim do quadro de apoio do envelope financeiro da União Europeia e ainda temos 7 mil milhões de euros por aplicar. A minha pergunta e o meu repto e o grito de alerta que deixava aos autarcas, à comunidade intermunicipal do Tâmago e Sousa e aos demais atores, é que é urgente preparar o próximo ciclo de financiamento da União Europeia, porque se nós, enquanto país, temos os atrasos que temos na gestão de um envelope financeiro que valia 25 mil milhões e que nos últimos seis anos só conseguimos utilizar ou canalizar para a economia 18 mil milhões, é preciso ter uma estratégia, é preciso fazermos muito para que venhamos a estar à altura de poder fazer a gestão do envelope financeiro que, como eu lhe disse, pode vir a representar 70 a 80 mil milhões de euros para os próximos sete anos. Estes 70 a 80 mil milhões resultam fundamentalmente de, primeiro, o envelope financeiro comum de apoio às políticas de coesão da União Europeia, que se fixará entre 20 e 25 mil milhões de euros pela Comissão Europeia para Portugal. O pacote de ajudas financeiras, que já está anunciado de estímulo à economia europeia, o plano de recuperação da economia europeia, que pode vir a ter uma dotação orçamental histórica entre 1 e 1.5 trilhões de euros, e deste montante cerca de 25 a 30 mil milhões serão acordados a Portugal com base na chave de repartição e no contributo de Portugal para a economia europeia, mas somam-se a estes mecanismos. Os apoios no âmbito do Europa Horizonte 2027, portanto o novo programa Quadro para a Ciência, o programa de apoio estrutural, de apoio à inovação da União Europeia para startups, empresas e empreendedores, os apoios que o Banco Europeu de Investimentos vai disponibilizar para ajudar a alavancar a reconversão empresarial e os apoios às empresas, e portanto, somando todos os instrumentos disponíveis, nós podemos nos aproximar de um envelope financeiro único na história de apoio, onde uma parte muito significativa deste montante do que lhe falo, pode vir a representar 70 a 80 mil milhões de euros para o conjunto do país e para o período que vai desde 2020 até 2027, nós temos de pensar como é que vamos fazer a gestão, temos que ter uma agenda para onde vamos canalizar essas verbas e de que forma e com que objetivos, portanto, vamos fazer. E portanto, há aqui uma oportunidade que tem que urgentemente, há vários territórios no contexto do país que já começaram essa análise, que já começaram esse trabalho de casa, e eu creio que capacitar os nossos empresários, as nossas empresas, dos diferentes setores de atividade, da indústria, do comércio e dos serviços, para dar uma estratégia da perspectiva territorial do TAMG e Sousa para o próximo ciclo de financiamento, era também um contributo decisivo para ajudar a mitigar as consequências da crise. Doutor, acho que conseguimos dar aqui uma panorâmica da realidade aqui da região do TAMG e Sousa, daquilo que nos espera e de como podemos fazer face a estes próximos anos que vão ser difíceis para muitas empresas da região. Muito obrigado, eu agradeço o convite, espero que possamos ser úteis com esta nossa conversa e gostava de deixar uma mensagem final, e esta mensagem final era dirigida sobretudo aos empresários da nossa região, e era dizer-lhes que nós já fomos capazes de ultrapassar muitas dificuldades, já vimos e já assistimos a sermos vaticinado o fim do setor do calçado que hoje exporta cerca de 800 milhões de euros e está entre os setores mais competitivos que a nossa economia tem no contexto da economia mundial. Eu gostava de deixar um sinal de esperança, um sinal positivo e de determinação para todos os empresários da sub-região do TAMG e Sousa, para que deem o melhor de si, deem o melhor de si com sentido de responsabilidade ética para com todos os seus trabalhadores, para com as equipas que formaram ao longo dos anos, porque é a sua determinação, a sua capacidade empreendedora e o contributo de todos os colaboradores das suas empresas, do comércio, dos serviços e das empresas industriais, que vão ajudar a que aqueles números que aqui falamos possam não ser tão negros e possam ser melhores do que aqueles que infelizmente hoje antecipamos.